Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Hoje, dia 19 de março de 2023, 15 horas e 14 minutos Vistoria de saída do apartamento, código 181.02.054 Foi alugado esse final de semana, o cliente saiu hoje As cortinas estavam todas abaixadas, eu levantei só para fazer o vídeo Vou colocar tudo para baixo de novo Essa janela aqui, ela disse que tinha deixado aberto Ficou com medo de fechar, mas não sei se alguém já subiu aqui Pessoal do prédio Na hora que o cliente saiu, eu não pude ver Fazer a Vistoria no mesmo horário Fazendo agora Mostrando como que Ficou o apartamento após a saída dos clientes Opa Esse aqui era aquele que segurava Eu acho que ele está limpinho, parece que nem foi usado Isso aqui Tem que ser arrumado aqui também As crianças não podem nem imaginar que tem essas pedras aqui Mesa toda intacta As pedras também Fica colada, né? Isso deve ter sido invernizado recentemente Ainda fica colando quando o plástico com verniz Então... Ah, mas aí você bota boa da matemática Não, a gente vai botar a rasulha É isso? Isso aqui É isso aqui Mostro aqui os platos e depois eu mostro a cozinha. Esse exaustor está continuando com a luz acesa, a não ser que ele continue um pouco de tempo mais e depois para, vamos ver, vou desligar aqui e ver se ele deve ter uma programação, aqui é a suíte, controles, controle de ar condicionado, controle da TV, cortina, ok, acho, não sei, talvez vocês tenham que colocar um molho, alguma graxa, alguma coisa assim, até agora não desarmou lá não, esse aqui tem janela não precisa de ventilação forçada, ok, como eu sempre explico, a desfaga que eu dou é para mostrar que o vaso não ficou entupido, essa suíte aqui também está sem chave, muitos apartamentos que eu faço, a vestoria de saída e de entrada, os os quartos estão sem chave, não sei se é guardado, não sei o que houve, mas o suíte principalmente sem chave é muito ruim, aqui tem uma coisinha de, sei lá, um enfeitezinho, pulseira, parece, um livro aqui, inglês, será que significa gris, será que é graça, inglês, não sei inglês, aqui tem uma gavetinha ali em cima, não sei o que está fazendo ali, aqui os travesseiros, aqui não tem nada, aqui nada tem, e aqui não tem nada, aqui tem nada, aqui, olha só. o quadro aqui, o quarto está aí sem chave, ah deve ser daquelas gavetinhas ali, hã, deve ter trocado, olha o cheirinho bom, ainda não tem tecnologia para mostrar no vídeo o cheiro, né? Olha essa sandália, essa sandália, sandália de ferro, que legal, tô brincando, tinha um suporte para roupas. Aqui tem, não sei o que será, vamos ver se esse quarto tem chave. Também não tem. Bom, vamos agora para a cozinha, começando aqui com a sala. O que será isso aqui? Fechadinho. O cheirinho do banheiro tá acompanhado até aqui. Poderoso mesmo. Ah não, aqui é outro. Que é isso aqui, ó. Cheiroso demais. Muito bom. I love my beach house. Bem-vindo. Ah, isso aí eu sei ler, ó. Eu amo minha casa de praia. Bem-vindo. Esse é todo meu inglês. Não posso falar que eu não entendo inglês. Pelo menos isso eu entendo. Que legal isso aqui, né? Tem um freiozinho. Hum, agora vem um cheiro de café aqui. E nem tem café, não dá bem entender. Já teve então. Olha que show isso aqui, ó. Olha que legal. Que prático. O que tem lá em cima? Não sei. Esse ferro ali também não sei o que que é. Tá ligado? Não, tá ligado. Bom, não sei porque não tá aceso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ai, a gente tá sempre secando os móveis quando quiser uso de água. Olha, informação importante aqui, hein. Vou colocar no grupo aí dos locatários na próxima locação. Interessante aquilo ali. Essa é sabão líquido, essa sabão. Aqui. Fechado. Vamos ver se esse aqui... Esse aqui também. Desliga. E permanece a ventoinha ligada. Engraçado, esses quartos, nenhum deles tem chave, deslendem esse mistério. Vou dar um lado de casa da cozinha agora. Forno retrato, fogão robusto, vou ver os armários de cima primeiro, depois os de baixo, mais um cheirinho de café por aqui, aqui faz sentido, tem que ter derramado algum pausinho de café bem alguma coisa, olha essa engrenagem, que coisa, prato de microondas, intacto, faca para colocar no lugar, agora os armários de baixo, as panelas, mais lá atrás, mais bandejas, tem mais, esse aqui é bastante. Tudo indica que o cliente cuidou direitinho. E agora para finalizar, aqui a geladeira. Deixar umas folhas ali, umas coisas aqui que deve... a chineira vai... fora, se estiver vendo... Eu me assustei, pensei que ser perna quebrada, mas é dela mesmo, é um risco dela. É o desenho. Já está avisando para fechar. Bom, fica concluída assim a vistoria de saída do apartamento código 181-04054. Thank you. Obrigado.